Salmos 21, versículo 6 Se temos muito, louvamos ao Senhor por suas dádivas Se temos pouco, glorificamos ao Senhor por sua misericórdia e por ocorrer de nós da mesma maneira A felicidade não consiste nas coisas que Deus nos dá E sim, na sua presença conosco, trazendo refrigério e gozo à nossa vida espiritual Estamos sempre felizes porque cremos que Ele cuidará de nós e suprirá as nossas necessidades Estamos felizes porque Ele nos mostrará o ângulo belo de todas as coisas Estamos felizes porque sabemos que o Senhor dos senhores nos ama e estará sempre ao nosso lado Estamos felizes porque não dependemos de bens materiais para sorrir e cantar Estamos felizes porque somos mais que vencedores E o nosso nome está registrado no livro da vida Você depende de prosperidade material para ser feliz Ou é feliz porque tem o Senhor em sua vida Reflita nisso Reflita nisso e tenha um dia, tenha uma tarde, tenha uma noite de bênçãos na sua vida Amém Amém